Calma, isso é uma massaginha, é rapidinho, tá? Calma, gente, você tá limpando, é rapidinho, por causa que precisa limpar, entendeu? Bom, tá com uns poros no nariz e alguma coisa assim, né? Ah, tenho que tirar, né? Por causa que os poros não são bons pra pele. Depois que a gente limpou bem, vamos pôr uma máscara de olheira, pra suas olheiras não permanecerem, por causa que se permanecerem vai ser muito ruim pra sua saúde. Pele com sucesso, limpa. Cabelo também, hein? Boquinha toda hidratada, precisa de uma hidratação bem bonita. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.